A CIDADE NO BRASIL A Loura do lado do preto Tá causando um bom contraste Falaram que eu era bandido Ela riu, falou, faz parte A Bete é ganhar dinheiro E gastar como eu quiser Seja com o carro, seja com o ouro Ou seja com a mulher E o rasco da casal do DJ Tem o meu palpite Carinho, banda de várias as cores Chegando na minha mix subite Chove, puta Vem! Está chuveira do pirão E o bloco está Chove, puta Putaria, putaria É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Eu só pedi um beijo E ela já vem mamando É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Eu só pedi um beijo E ela já vem mamando Alô Etiane, chega para cá Chega pra cá, duvido tu vir aqui, vem cá, vem Ó, pra ficar gostoso, hein Alô você, mulher, toma cuidado com a webcam, hein Eu vou jogar a sua calcinha no fio do porte Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar pra rapaziada, nossa foda foi gravada Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha no fio do porte Pra geral saber que eu te comi Vou esplanar pra rapaziada, nossa foda foi gravada Eu vou postar na net todo o mal que eu te fiz Etiane, chega pra cá, Etiane, chega pra cá Vem mostrar o seu corpinho, vem aqui representar Olha só o que eu te falo, tá rolando uma brisa Hoje não tá presente a MC Maíza Vem comigo, tá tranquilo, não quero que tu me ame Agora eu vou chamar aqui no palco a Etiane Oi, tá gostoso, hein Oi, tá gostoso, hein Tá gostoso, hein Imagina ela falando assim Fala O Alexandre é sinistro, esse cara é completo Mete, mete, cinco metadas direto Mete, mete, cinco metadas direto Mete, mete, cinco metadas direto O Alexandre é sinistro, esse cara é completo Mete, mete, cinco metadas direto Mete, mete, cinco metadas direto O Alexandre é sinistro, esse cara é completo Mete, mete, cinco... Ei, caralho Tá tranquilo Bate palma pra Etiane aí, gente Valeu Etiane, hein Valeu RD, tamo junto, piranha Pra Fortaleza, moleque Ô moleque, essa aí, ó É prima do falecido moleque Buiú Valeu Etiane, tamo junto Vambora, putaria, bobo E aí E aí, Guinha Vai Pra aquela vizinha fofoqueira Que não tem porra nenhuma pra fazer A Guinha manda assim, ó Quando eu passo na rua Ela chicão de fofoquinha Porque sabe que incomoda o prazer? Eu sou a Guinha Agora que me conhece Abaixa a cabeça e não me olha Sabe quem tá cantando? Sou eu A fabulosa Eu sei que quando eu passei O seu ódio desceu Toma no cupiroia Comigo tu se fudeu Aham Ô recalcada Vê se tu aprende Quando eu passar Vê se sai da minha frente E se não sair É porque não se toca Eu vou destruir Seu chupador de piroca Ô recalcada Vê se tu aprende Quando eu passar Vê se sai da minha frente E se não sair É porque não se toca Eu vou destruir Seu chupador de piroca É isso Vou destruir porra E aí RT Só quem curte o pare da coruja É na Maraga É na Dor 9 No cruzeiro Na chatuba As novinha lá da pin As novinha da coruja Me pise a cara de noite Vai tomar um socão na nuca Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Se fizer a cara de noite Me chupa Me chupa Me chupa Oi mulher vem com o RT Oi mulher vem com o RT Bilô, bilô, bilô quê? Bilô, bilô, bilô quê? Ô novinha da coruja, se macarra Bilô, bilô, bilô quê? Bilô, bilô, bilô quê? Ô novinha da coruja, sai por quê, moleque? Bobo nós, aqui não tem bobo Esse é o Alexandre, que te empurra até o ovo Oi, bobo nós, aqui não tem bobo Trapa do caramujo, que te empurra até o... Esse é o pique sem neurose, na moral vou te dizer Tô ficando por aqui, eu sou o MC RC Se você não acredita, toda hora, todo instante Valeu, eu passo a bola pro MC Alixão Hoje o meu objetivo é conquistar a minha meta Hoje o meu objetivo é conquistar a minha meta Botar seu cu no meio, enfiar meu pau na reta Botar seu cu no meio Hoje o meu objetivo é conquistar a minha meta Bota seu cu no meio Bota seu... Olha só, Tindole o papo Hoje não tem treta Putaria que agora é com o MC Mega Eu vou sentar na tona pica Vou pedir botar na xota, eu sei que tu vai gamar Eu vou sentar na tona pica Vou pedir botar na xota, eu sei que tu vai gamar Vou te chupar, tu vai gostar Vamos fuder a noite toda até o dia clarear Vou te chupar, tu vai gostar Vamos fuder a noite toda até o dia clarear Caralho tá tudo bem Caralho tá tudo bem Eu botei na xota, dela, ela, fala O cu tá bem Caralho tá tudo bem Caralho tá tudo bem Eu botei na xota, dela, ela, pedindo Fua